Eu queria em primeiro lugar agradecer o convite feito pelo Luiz Dickmann e pelo Miguel Haddad, que me deram o prazer de fazer a aula inaugural e eu discutindo com o professor Luiz Dickmann, achei que seria interessante a gente fazer uma primeira aula sobre a história da psicofarmacologia. Então assim, a existência da psicofarmacologia ou de drogas psicoativas sendo usadas, a gente vai ver tanto do ponto de vista de tratamento como nos rituais religiosos, existe desde que o homem é homem, desde que o mundo, na origem humana, logo se começou a utilizar principalmente plantas que pudessem ter algum tipo de tratamento ou cura e que fizesse parte dos rituais religiosos. E rapidamente o homem começou a utilizar substâncias que nós chamamos de psicoativas, porque elas tinham uma interferência no comportamento humano. É claro que tudo isso começa com uma experiência empírica, com os elementos ambientais em cada cultura, dos povos primitivos, e um conjunto de substâncias são utilizadas, então, como eu falei para vocês, para diversos fins. Dando um exemplo, o povo amazônico, chamado Crao, utilizava aproximadamente 400 plantas medicinais, medicinais, dos quais uma grande parte fazia parte de plantas que tinham alguma interferência no sistema nervoso central. Então, cada região, dependendo do seu ambiente e das plantas que tinham disponibilidade, começaram a desenvolver, então, uma série de substâncias extraídas dessas plantas. Como é o caso da cafeína, que todos vocês conhecem, que vem da planta café arábica, que era um estimulante, usado como estimulante, que veio do Oriente Médio, e utilizados também como energizante e afrodisíaco, em casos de sonolência excessiva. E foi introduzido na Europa em 1300. Até há pouco tempo, quando não tinha os psicoestimulantes, na década de 50, 60, se usava para TDAH cápsulas de cafeína para melhorar a concentração. Se mandava manipular essas cápsulas pelo seu poder de melhorar a concentração, e, obviamente, todos sabem a sonolência. A nicotina, que é originada já no Novo Mundo, que vem da folha do tabaco, e que foi introduzida na Europa em 1500. A cocaína, que foi originada na América do Sul, também todo mundo sabe disso, e de lá começou todo o problema de dependência, dos tráficos. Mas foi usado como euforizante, como estimulante, como anestésico local. E acho que vocês têm essa informação. O próprio Freud, que era neurologista, antes de se tornar psicanalítico, o Freud nunca foi psiquiatra. Ele passou da neurologia para a psicanálise. Mas ele também teve alguns estudos de neurofisiologia. E ele usou pessoalmente, tinha estudos com cocaína, com anestésico. A famosa canabisativa, que tem vários componentes. O canabinol, o canabinol e o tetra-hidro-cannabinol, o famoso THC. Que foi originado na China e na Índia. E foi usado também como calmante, muitas vezes como euforizante. E a reserpina, que depois eu vou falar mais tarde, que foi usado como antipsicótico. Vem dessa folha, Ralfálvia serpentina. E tem esse nome, porque o botânico que descobriu, chamava Leonardo Ralfolvo. Então, ele utilizou como anti-hipertensivo. E já há vários séculos, era usado como tranquilizante. A atropina, que todos vocês sabem que tem um efeito anticolinérgico. E ele foi utilizado, tem uma questão interessante, vem a planta, é a tropa beladona, porque era usado por mulheres para dilatar a pupila e achavam que ficavam mais bonitos dilatando a pupila. Por isso, beladona, do italiano, que tinha essa função, vamos dizer assim, cosmética. E a atropina, depois, também se descobriu que em doses altas, provocava uma toxicidade ao sistema nervoso central. A morfina, que é uma questão bastante importante, que vem da papaver somniferum, não? Bom, vocês sabem que morfina vem do deus morfeu. Tchau, 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 tchau.